Pessoal, vamos abrir então o noticiário político agora de hoje, já nesse assunto que eu destaquei na abertura. O Vini, mais uma vez eu queria passar a bola pra você. O que que exatamente o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o primeiro emprego dele e o trabalho por menores de idade, hein? Pois é, Paulo, como você disse no início do programa, o presidente participou ontem de um congresso nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, discutiu ali o impacto da pandemia no setor e num determinado momento o presidente revelou que o primeiro emprego dele foi aos 10 anos de idade, sem carteira assinada. E lembrou dessa época, Paulo Matias, como bons tempos. Vamos ver o que que ele disse. O primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em Sete Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, né, pras duas da tarde e até umas seis, sete da noite. A gente tinha pouca gente no bar, né, a galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, né? E eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, né, onde o menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Inclusive, cheirar um pai de pibos de craques, sem problema nenhum. Tá aí, então, a fala do presidente Jair Bolsonaro de que bons tempos onde o menor poderia trabalhar. Lembrando, Paulo Matias, que no ano passado também, durante uma live, ele afirmou não ter sido prejudicado por ter colhido milho aos 9, 10 anos de idade. Então, quando ele disse essa frase, gerou toda uma discussão aí também sobre trabalho infantil. Lembrando que o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, proíbe o trabalho infantil a menores de 14 anos de idade, salvo exceções no caso de programas de jovem aprendiz. E ainda quando era candidato à presidência, o Bolsonaro disse que o ECA deveria ser rasgado e jogado na latrina, pois é um estímulo à vagabundagem e à malandragem infantil. Paulo Matias. Muito bem. Joel Pinheiro, por que você acha que tem tanta gente no Brasil que defende esse trabalho antes dos 16 anos pra crianças e adolescentes? É, e já tem a modalidade do jovem aprendiz também, né? Existe já a modalidade que com menos de 16 anos, com 14 anos, o jovem pode começar a trabalhar ali. Eu acho que defende um pouco levados pra uma ideia de que é frescura, que proibia a criança de trabalhar e tudo. E às vezes cito um outro exemplo que, de fato, talvez não fosse tão problemático assim um jovem de... uma criança ou pré-adolescente de 13 anos ajudando um pouquinho num bar ali, alguma coisa assim. O que ignoram é qual é a realidade majoritária do trabalho infantil no Brasil. Não é essa ajudinha de alguém que tem uma vida que já tem o seu sustento e que tá ali ajudando um certo negócio. É trabalho pesado que substitui a educação, na maior parte das vezes. É crianças de famílias que não têm condições, em que pros pais ficam num dilema que é um dilema difícil, porque eles têm carência de condições e botam o filho pra trabalhar na lavoura, em trabalhos pesados, em trabalhos que excluem. A única real possibilidade que tem aquela família é de ascender socialmente num prazo médio ou longo prazo, que é a educação. É por isso que o combate ao trabalho infantil é tão importante no Brasil, porque o grosso das situações de trabalho infantil não é essa coisa meio lúdica, da criança ajudando e ainda ganhando o dinheirinho dela ali, enquanto vai pra escola, enquanto tem uma vida tranquila em casa, do ponto de vista material, é uma outra realidade. Então, ao você transformar tudo nesse caso que o Bolsonaro trouxe, aí você apaga o que é a realidade majoritária do trabalho infantil no Brasil, que é negar, no fundo, à criança o direito à educação. Então, se você tira essa escolha das famílias, você diz, olha, não, seu filho é criança, ele não vai trabalhar, ele vai pra escola. Inclusive, ele vai ter refeição na escola, inclusive vai ter... Parte do seu auxílio estatal depende do seu filho estar na escola. Com esse tipo de medidas, você combatendo o trabalho infantil dá também uma chance real de futuro. Porque botar a criança pra trabalhar pesado, com 10, 11 anos, sem estudar, isso aí agora pode dar uma pequena ajuda salarial, pouca também, porque ela tá sendo, com certeza, vai ser explorada, mas, além de tudo, não prepara pro futuro, né? Não melhora suas perspectivas de futuro nenhuma. E com 14, Joel? E com 14? A lei já flexibiliza um pouco aí, né? Não, eu tô falando trabalho, 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 não jovem aprendiz. Eu tô me referindo a poder trabalhar mesmo com 14. Poder trabalhar com carteira assinada? Eu nem... Eu poderia discutir uma ação que, com 16 até 18, com o responsável autorizando, com algum tipo ali de supervisão, pode trabalhar. Até poderia ser discutido, mas, de novo, vai ser uma realidade que vai valer principalmente pra famílias aí de classe média, pra famílias de renda mais baixa. Muitas vezes, esse trabalho aos 14 vai ter um conflito direto com o ensino médio que não foi concluído e que pode tirar o jovem da única perspectiva dele de ascensão social. Ok. Zé Maria Trindade. Zé, com quantos anos você começou a trabalhar e que avaliação que você faz sobre essa fala do presidente Bolsonaro? Pois é, meu caso é um pouco diferente. Eu vim de fazenda, meu pai era fazendeiro, então, assim, nós trabalhávamos como último, alambique, tocava boi no engenho, enfim, trabalhava. E o que o Joel fala é a maior verdade. Nós vivíamos em igualdade de condições com todas as crianças até o momento em que eu fui para a escola. A partir daí, a diferença é muito grande. E a Constituição define exatamente isso, o estudo como um tipo de trabalho infantil. A visão do presidente Jair Bolsonaro, ela é romântica e de um passado que mudou. Hoje existem implicações, inclusive, de mercado. Se um país como o Brasil adotar o trabalho infantil, ele fica excluído de mercados importantes e passa a ser um pare aí nessa disputa. As pessoas não investirão no Brasil, não comprarão produtos brasileiros. E a Constituição é muito clara. A Constituição proíbe e fala do menor trabalhador de 16 a 18 anos. Além do ECA, a legislação trabalhista também. A CLT usa os artigos de 402 até 441 falando sobre o trabalho do menor. De 14 a 16 anos é o que o Joel disse, menor aprendiz. E de 16 a 18 anos, que é trabalho menor, ele tem que se sujeitar a regulamentações. A Constituição, não ECA, proíbe o trabalho de menor de 18 anos insalubre e perigoso. Portanto, eu considero que trabalho em bar, ele é insalubre e talvez perigoso. Então, é impossível o menor trabalhar num ambiente assim. Mas a ideia original é de que o menor que não estuda, ele vai estar em dificuldades e não vai conseguir disputar no mercado. Eu vejo o presidente falar nisso aí. É bom que se discuta, para mostrar, inclusive, que o menor tem que estudar, algum tipo de trabalho. Eu considero como um tipo de trabalho, um trabalho ali pesado, sério, comprometido de todos os dias. Agora, trabalhar mesmo, isso aí, o Brasil tem muito desemprego. Não existe falta de mão de obra. E é a exploração. Nós estamos falando de menor trabalhando na agricultura, carvoeiro. Eu vi, eu vi menores de 10 anos, você olhava e nem reconhecia a pessoa. Só pode carvão. É isso que a lei quis proteger, né? Mas o trabalho menor é de 16 a 18 anos. De 14 a 16, o menor aprendiz. Há, sim, um debate muito forte, mas isso é, eu considero, um debate de passado. Se o Brasil mudar as regras, vai ter dificuldades internacionais. O trabalho infantil, ele é pesadamente taxado por investimentos. Perfeito. Adrila e Jorge, você começou a escrever poesia com quantos anos? Bom, poesia pode ser considerada e é um trabalho fundamental, porque você trabalha o dia inteiro, você tem que pensar naquilo que você escreve. Eu comecei poesia tardiamente, com 20 e tantos anos, porque eu tinha muito mais interesse em prosa, né? Eu lia. A leitura, o estudo em si, é um trabalho. Eu acho que o Zé colocou isso de maneira muito eficiente, muito interessante. Você trabalha a sua formação para um trabalho efetivo futuro. Eu acho que a ECA poderia ser, de alguma forma, suavizada. Eu acho que já poderia ter uma carteira de trabalho a partir dos 14 anos, desde que, vocês estão falando aí que o problema do trabalho é que ele exclui o estudo, desde que o trabalho fosse agregado por algum tipo de legislação ao estudo. Você tem a obrigação de estar numa escola, a família tem a obrigação de deixar o menor na escola. Aí você pode até flexibilizar as leis trabalhistas, de alguma forma, para que o aluno, para que a criança, para que o adolescente, sobretudo, encare o trabalho, o trabalho remunerado que você garante o seu sustento ou você garante algum dinheirinho para o fim de semana, para a semana, como uma forma de estudo também, de preparação para a vida. Se você estuda física, matemática, português, história, para saber as noções de compreensão da realidade, uma das maiores compreensões da realidade da vida é o trabalho, que é a sua subsistência e a sua essência, basicamente. Aquilo que você faz, que você vai criar gosto é aquilo que vai te interessar. E a noção de remuneração, de recompensa pelo seu esforço, eu acho que deveria ser parte também do estudo. Para além do jovem aprendiz de 16 anos, eu acho que poderia ser um pouquinho flexibilizada para 14. Agora, você tem uma legislação subliminar mundial que implica em correções de rumo, você tem fatias de mercado sendo completamente tolidas para essa legislação, então você tem que se adequar a legislação vigente no mundo. Então, você tem que fazer uma coisa pensada globalmente, não adianta fazer uma coisa só a partir do Brasil. Ok. Paulinha, você tem uma opinião informada a respeito? Eu penso bem parecido com o que disse Zé Maria e o Joel, eu acho que também o senso de responsabilidade que traz o trabalho, eu acho que é isso que muita gente pensa quando fala, não, mas o jovem poderia trabalhar, porque daí ele vai saber como é a vida, ele vai entender o senso de responsabilidade, isso faz parte também da educação e pode ser transmitido de outras formas, o jovem ele pode se responsabilizar por várias coisas, mas a gente não pode dar a brecha e a abertura para que aconteçam esses abusos que a gente vê que é o que de fato acontece com a maioria, claro, tem muita gente que trabalhou quando muito jovem e aprendeu um senso de responsabilidade, cresceu ali, enfim, se tornou até presidente do Brasil, a gente está vendo aí o depoimento do Bolsonaro, mas não é o que acontece com a maioria e aí o que acontece com essa maioria é muito sério e muito grave, então a gente tem o dever de proteger essas crianças e também de entender que o senso de responsabilidade ele pode vir de outras formas, por exemplo, a responsabilidade no estudo, como a Adrila estava falando, de fato, é uma responsabilidade, né? Às vezes as crianças não gostam, os adolescentes também não, mas ali eles estão performando um senso de responsabilidade a respeito do futuro deles, a respeito de quem eles serão, né? Então eu acho que a gente tem mais a que proteger, eu estou mais no time aí do Zé Maria e também do que disse o Joel. Joel, você estava comentando alguma coisa? Por favor. Eu queria lembrar que o Jair Bolsonaro acho que ele evoluiu ao longo da vida dele nessa questão, porque veja, quando foi a era dos filhos dele, ele quando o filho Eduardo fez 18 anos no Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro aí sim, o filho se tornou maior, fez 18 anos, passou na faculdade e aí sim o pai Jair deu a ele um empreguinho em Brasília, pelo qual ele recebeu, mas nunca pisou lá em Brasília, então não sabemos se ele conseguiu ou não o tal do senso de responsabilidade com esse empreguinho. não se tornou em Brasília. E aí